Meus caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima. Pode parecer que algumas vezes na nossa caminhada cristã, no nosso testemunho cristão, nos falte forças para prosseguirmos. Pode parecer que em um determinado momento da nossa vida, nós nos desencontremos com a graça de Deus. Muitos santos viveram esta realidade, de um modo muito recente, Santa Teresa de Calcutá, que por mais de 30 anos passou uma grande aridez, uma grande desolação espiritual. No entanto, se faz necessário conceituarmos a ação de Deus em nossa vida por meio da Sua graça, a graça sustentadora. Nós, muitas vezes, não entendemos de que modo Deus se utiliza da nossa vida para a Sua glória, para o crescimento do reino do Seu Filho, para a expansão da Santa Igreja. Mas nós devemos entender que, no mistério da economia da salvação, da economia divina, nós somos verdadeiramente usados por Deus para a Sua glória. Talvez nós não tenhamos uma ideia clara de como a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa vivência, pode ser útil a Deus. E aqui é que está o mistério da graça sustentadora. Deus se utiliza de tudo o que passamos para a Sua maior glória, como diz Santo Inácio de Loyola. Deus se utiliza do que nós sofremos para a expansão do Seu reino. Daqui a importância de sabermos oferecer a Deus aquilo que nos contraria, aquilo que nos entristece, aquilo que nos decepciona. Como é importante colocar à disposição de Deus os nossos sofrimentos humanos, os nossos vexamos emocionais, aquelas situações de desobriga das nossas almas no campo da fé. Muitas vezes vemos cenas na própria caminhada da Igreja, da Igreja atual, que nos desanimam, que nos esmorecem, que nos fazem pensar se esta é realmente a Igreja de Cristo. Mas, no entanto, a graça sustentadora vem nos mostrar que o episódio da santidade é universal na Igreja. Nós não podemos nos fixar em quem não está dando testemunho de Cristo. Nós não podemos aumentar a nossa lente de observação sobre quem não representa o real mistério da fé. Nós devemos olhar para os simples, os humildes, os abnegados, aqueles que comportam em si o reino de Deus, aqueles que se deixam seduzir pela graça divina e dão frutos de santidade, como diz Jesus, 100 por 1. Nós não podemos nos deter naquilo que nos apaixona, aquilo que nos aprisiona, mas devemos dar um salto além para uma qualidade nova de fé a cada dia. O nome disso é graça sustentadora. Se nós temos em nós essa graça que nos sustenta, nos adverte, nos faz viver um dia de cada vez, nós temos ao nosso dispor todo o tesouro da graça, todo o conteúdo da graça, para que nós possamos caminhar em Cristo e darmos testemunho dEle. Não importa a situação que nos encontremos. O cristão, quando sofre, tem diante de si um cenário para dar testemunho, no palco da vida, para dar testemunho de sua fé. O cristão, a cristã, quando se vê constrangido, combalido pelo sofrimento, pelas angústias e pressões desta vida, aí sim, ele chega ao apogeu do testemunho de Cristo. E o mundo é chamado a ver como sofre um cristão, como sofre uma cristã, como padece um católico verdadeiro, como padece uma católica verdadeira. E aqui, meus irmãos e irmãs, está toda a diferença da nossa religião com as outras. O nosso sofrimento é purificador, o nosso sofrimento é purgativo, o nosso sofrimento é uma nota promissória com relação ao futuro. Não sofremos por sofrer e nem somos vítimas de reencarnações. É no aqui e agora da nossa existência que nós servimos a Deus e preparamos o céu. Que admirável espetáculo é ver uma alma de fé padecer as agruras desta vida sem se afastar do mistério de Cristo, sem blasfemar, sem romper relações com o divino. Que coisa extraordinária é vermos um cristão, uma cristã, um católico, uma católica, vivendo o sofrimento não procurado, mas que chegou e foi assumido na fé. E se transforma em testemunho para a igreja, em graça para a comunidade cristã, em graça para o mundo. Porque é como se fosse uma plantação de graças ou sofrimento que o divino Senhor vem colher e espalhar novas sementes para a humanidade. Quem crê assim sabe suportar as várias estações da vida. Quem acredita deste modo sabe que nenhum sofrimento está desassociado do mistério de Cristo. E aí nós encontramos solidez na fé. Uma estrutura que nos dá capacidade do testemunho. A Bíblia pergunta, né? O que sabe aquele que nunca foi tentado? O que sabe aquele que nunca sofreu? Então, é justamente no trilho da cruz de Jesus que o nosso sofrimento se revigora e nós temos a experiência da graça sustentadora de Deus. Nesse dia, eu queria deixar para vocês um pouco do muito que é esse mistério da graça sustentadora de Deus. Pela qual você e eu enfrentamos tudo aquilo que nos decepciona nesta vida, que nos faz sofrer, que deixa um ponto de interrogação para que nossa alma possa mergulhar na essência do que seja Deus. A graça sustentadora de Deus que ajuda a aceitar a vida da sua família e da minha. O que acontece no seio da sua família e da minha. O que acontece no ambiente da sua paróquia e da minha. Essa graça sustentadora que nos leva para além de episódios negativos e descortina para nós um cenário até então não percebido, que é a grandeza do mistério da salvação. Quantas coisas nós trocamos pelo mistério da salvação e que não tem valor absoluto, que não tem valor nenhum. Que nós possamos nesse dia pensar que estamos revestidos da graça sustentadora de Deus e nós teremos uma semana de paz, um mês abençoado, uma caminhada sempre focada em Deus. Algo que nos atrai de modo irresistível para a sua graça e o seu amor. Por quê? Sustentados pela graça sustentadora, nós somos mais que vencedores, como nos ensina o apóstolo São Paulo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos coloque nessa disposição interior. O abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dóminos.